Eu quero conversar com você hoje sobre um assunto maravilhoso que eu chamo de o coração da Bíblia, a cruz, o palco do amor de Deus. E nós vamos basear essa mensagem no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 ao verso 6. Vamos ouvir a leitura deste texto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus ama você, e esta é uma verdade incontestável. Deus não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. A cruz de Cristo é o palco mais eloquente e luminoso do amor de Deus por você. Deus não amou você porque viu em você algo digno de ser amado. Diz a Bíblia que Ele nos amou, sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele amou você com amor eterno, e atrai você para Ele com cordas de amor. A cruz de Cristo não foi um acidente de percurso. Cristo não morreu naquela cruz por circunstâncias humanas, ou terrenas, ou econômicas, ou políticas. Ele morreu naquela cruz, porque o Pai o entregou por amor. Ele veio para morrer. Ele entrou no mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje eu gostaria de tratar com você sobre esta verdade magna do cristianismo, a cruz, o palco do amor de Deus. E talvez uma pergunta que é necessária fazer, é quem levou Jesus à cruz? E eu posso lhe garantir que quem levou Jesus à cruz não foram os judeus, com a sua trama. Não foi para a cruz Jesus porque o Sinédrio contratou testemunhas para acusá-lo, ou porque Judas o traiu, ou porque Pedro negou, ou porque os discípulos o abandonaram, ou porque Pilatos o sentenciou à pena de morte, ou porque os soldados o prenderam naquele leito vertical da morte. Diz a Bíblia que Jesus foi para a cruz, pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós matamos a Jesus. Você, eu, nós, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido de Deus, agradou a Deus moê-lo, porque na cruz Deus sentencia o seu Filho para não sentenciar a nós. O seu Filho sorveu cada goto daquele cálice amargo da ira para que nós pudéssemos beber da água da vida. O seu Filho morreu para que nós pudéssemos viver eternamente. Quem levou Jesus à cruz? Foi o Pai, por amor. Diz a Bíblia que Deus não poupou o seu próprio Filho antes, por todos nós o entregou. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo diz que dificilmente alguém morreria por um justo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas em terceiro lugar, quem levou Jesus à cruz? Diz a Bíblia que Ele mesmo, Ele mesmo, espontaneamente, livremente, caminhou para a cruz. Ele chegou a dizer, ninguém tira a minha vida de mim, eu pelo contrário, espontaneamente, a dou. Jesus não foi para a cruz, espontaneamente, como ovelha vai para o matadouro, para a hora do holocausto. Não, diz a Bíblia que Ele caminha para a cruz, como um rei caminhou para a sua coroação. Se você pergunta que tipo de sofrimento Ele suportou na cruz, diz o texto, que não havia nele aparência nem formuzura. Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Algumas pessoas erradamente acham que Jesus era uma pessoa sem beleza física. Isso não é verdade, isso não é verdade. Ele devia ser o padrão máximo da beleza. Mas naquele momento, na cruz, quando Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós, quando Ele carregou sobre o Seu corpo no madeiro os nossos pecados, ali não havia mais beleza nele. O sol escondeu o rosto dEle. O Pai escondeu o rosto dEle. Naquele momento Ele foi feito pecado por nós. Naquele momento Ele foi feito maldição por nós. Naquele momento Ele era todo ferida pelas suas pisaduras. É que nós fomos sarados. Então, nesse momento Ele sofre exatamente toda esta angústia de receber no Seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Mas diz a Escritura, versículo 3, Ele era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado. Primeiramente pelo Seu povo. Veio para que era Seu e os Seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelas autoridades políticas da época. Herodes quis matá-lo quando era criança. Herodes Antipas zombou dele no Seu julgamento. Pôncio Pilatos covardemente por conveniência e covardia o entregou para ser açoitado e crucificado. Ele foi rejeitado pelas autoridades religiosas. Os fariseus, os saduceus, os escribas, tramaram contra Ele. Fizeram acusações levianas contra Ele, chamando-o de pecador, de beberrão, de glutão e até de endemoniado. Ele foi rejeitado pelos Seus discípulos. Judas o traiu, Pedro o negou e os demais acovardados se dispersaram quando Ele foi preso. Ele era o mais rejeitado de todos os homens. Ele suportou na cruz o desprezo. As pessoas não fizeram o caso dEle, mineavam a cabeça e voltavam os olhos para longe dEle. Tamanha agonia que Ele sofreu na cruz do Calvário por amor a você, por amor a mim. Diz a Escritura que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades e agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Talvez as palavras são insuficientes para descrever esta cena da cruz. Não apenas estou falando das dores físicas, da asfixia, da sede atroz, das humilhações e cusparadas, dos vilipêndios, da zombaria ao pé da cruz. E Ele está suportando tudo isso, a ponto de, diz a Escritura, que em pleno meio-dia o sol escondeu dEle o seu rosto. E ali diz a Escritura que Ele grita e clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado naquela cruz, para que você e eu pudéssemos ser amparados. Deus transfere para o seu filho na cruz, como nosso fiador, representante e substituto, as nossas transgressões lançadas sobre Ele. E Deus julga e pune no seu filho para não punir a nós. E quando Ele foi feito o pecado, a espada da lei caiu sobre Ele, porque o salário do pecado é a morte. E Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Ele morreu pelos nossos pecados, para ressuscitar, para a nossa justificação. A cruz é o palco mais luminoso do amor de Deus, mas a cruz é o palco mais claro da justiça de Deus. Na cruz, a justiça e a paz se beijaram. Na cruz, Ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Ali Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Ali Ele sofreu o golpe da lei. Ali Ele sorveu todo o sofrimento que o nosso pecado merece. E Ele morreu no nosso lugar, em nosso favor, vicariamente, como prova do amor de Deus, como evidência da sua graça maior do que a própria vida. Como é que Ele reagiu diante da cruz? Diz a Bíblia que como ovelha muda, Ele não abriu a sua boca. Ele não fuzilou com a sua ira santa aqueles que zombavam, que escarneciam, que cuspiam no seu rosto. Quando Sinédrio costurou contra Ele duas acusações, blasfêmia contra Deus e conspiração contra César, os soldados zombaram dEle nessas duas acusações. Primeiro, vestindo-o com a túnica, se ajoelhando diante dEle zombeteiramente para adorá-Lo. Dizendo, você é Deus? Estamos aqui te adorando. De forma vil, escarnecendo, zombando, vilipendiando o Filho de Deus. Mas ainda, eles botaram, como ele foi acusado de conspiração contra César, botaram a coroa na sua cabeça, coroa de espinhos. Esbordoaram a sua cabeça. Açoitaram o Filho de Deus. E Ele suportou todo esse suplício, diz a Bíblia, lá em Hebreus 12, 2, pela alegria que lhe estava proposta. Não levou em conta a ignomínia da cruz. A alegria de comprar você com o seu sangue e de resgatar você com a sua morte. Substitutiva. Qual foi o resultado da cruz? Pois bem, a Bíblia diz que Ele morreu para resgatar um povo, para adquirir um povo. E este povo é a igreja, são as suas ovelhas, é o seu rebanho. Povo que Ele comprou com preciosíssimo sangue, não com ouro, não com prata, para sermos propriedade exclusiva de Deus. Ele morreu naquela cruz, por você. Ele não levou em conta toda a dor, todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a zombaria, todo o escárnio da cruz, pela alegria que estava proposta a Ele. Ele vai ver o penoso trabalho da sua alma e vai ficar satisfeito. Toda vez que você, ao ouvir a palavra de Deus, reconhece o pecador, reconhece que Ele morreu pelos seus pecados, reconhece que Ele pagou o preço da sua redenção, reconhece que Ele sofreu para que você pudesse viver e viver eternamente. Diz a Bíblia que quando você se volta para Ele, reconhecendo a Ele como seu salvador pessoal, a alegria diante dos anjos de Deus lá no céu, por um pecador que se arrepende. Este amor de Deus precisa de uma resposta. Qual é a sua resposta ao amor de Deus? A Bíblia chega a dizer, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu quero lhe dizer que o amor de Deus por você é maiúsculo e é superlativo. Não há outra forma maior de Deus demonstrar que ama você do que a cruz. Se você quer saber quanto Deus ama você, olha para a cruz. Lá devia estar eu e você. E Deus entregou o seu próprio Filho para nos poupar, para nos perdoar, para nos salvar, para nos redimir. Hoje é o dia da sua entrega, hoje é o dia da sua decisão. Se você agora reconhecer que você é um pecador, carente da graça de Deus, que você não pode salvar a você mesmo, você não pode perdoar a você mesmo, você não pode libertar a você mesmo. Mas se agora mesmo você reconhecer que Jesus morreu, não como um mártir, não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque foi uma vítima em defesa das tramas do sinédrio judaico, mas se você reconhecer que ele morreu deliberadamente pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna, se agora você reconhecer esse pecador e confiar nele como seu salvador pessoal, você tem nele agora mesmo a vida eterna, a alegria e a segurança da sua salvação. Eu vou orar com você, vou orar por você. Deus, eu te agradeço pela obra sacrificial, vicária, substitutiva de Cristo na cruz do Calvário, revelando-nos de maneira singular e máxima e superlativa o teu grande amor por nós. Oh Deus, aplica esta palavra ao nosso coração e faz um milagre na nossa história, trazendo-nos a alegria da vida eterna em Cristo Jesus. Aplica, Pai, rogamos-te esta palavra ao coração daqueles que nos assistem. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presteriana do Brasil. Você acompanhou há pouco mais uma canção do nosso Pocket IPB, nosso programa musical. Você pode encontrar este e outros no youtube.com.br ipboficial. Acompanhou também a mensagem do Reverendo Hernandes e também os cromonautas. Se você foi assim como eu, ricamente abençoado por tudo que aconteceu aqui hoje e quer receber aí na sua casa e no seu celular este programa para compartilhar com seus amigos e parentes, basta mandar uma mensagem de WhatsApp com a palavra Vida para o nosso telefone. O código diário é 11 947 18 94 50. Você encontra também todos os outros programas que já veiculamos no canal do Verdade e Vida, que é o youtube.com.br Programa Verdade e Vida. Quero aproveitar para agradecer aos nossos parceiros em missão, que tem tornado possível estarmos aqui compartilhando a mensagem do Evangelho com você. O Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta, neste mesmo horário e neste mesmo canal. O Verdade e Vida vai ficando por aí, Legenda Adriana Zanotto